Ganhar rodeio é pra campeão. Ganhar o mundo é Rosetta. E a camisa preta começa mostrando que eles são os destemidos calvões Rosetta. E tá aí o calvão que tá na quinta colocação do campeonato. Vai apertando e comendo pelas beiradas, mostrando que tem chances de levar o título pra chupé. O título importante, uma passada literalmente perfeita, vai ser avaliado. Celaria Campolina. O título importante, uma passada literalmente perfeita. A capacidade deles, senhor de todo, Pedro, olha, vem montando demais. Uma passada perfeita, Marroado, Guto, Paglione, segura a presidência de Maé, 87 pontos. BOLS CHAMPIONS Esse já tá o relógio, 30 segundos, só no plug. Vai embora, vai embora, Pedrão, vai embora, vai embora, Pedro Fonseca, Nossa Senhora na conta dele agora. Aí que boizinha apetitosa, Henrique. Nossa Senhora, menino. E aí os trabalhos do meu brother, Pedro Prime Fonseca. O ano passado, Pedro Prime Fonseca, ano passado, bateu caçamba todos os dias no camarote. Mas agora no poste, ele sossegou, como diria Jorge Matheus. E vem focado, vem montando demais. Entre os 10 melhores da temporada, vai ser avaliado 87 pontos, 25. NISTING COUNTRY BOLS CHAMPIONS Eu diria hashtag, tão, tão, muito. Não tá vendo de quem que é o Toro. Se é do Burral de Elite, se é da BTR, pode ser de quem for que eles querem prêmio. Que é o título do Guacho B, 87 pontos, 50. Grife, os foqueiros. É Toro da F-Bus, porteiro alto já. Cachorro do DVD. Abrindo a porteira, Mário Cozeri, do cima no prateado, fuzilando o chão, breco no joelho direito. Mão do braço, sentado no boi, vem parar da grande aí. Na contramão agora, pode pular por a Juína. Bem de longe, na Juína, lá no norte, Henrique Moral. E nada a pena do companheirzeiro, que do cabeção de olho, a passada dele. O Toro exigiu demais, o joelho dele, ele buscou o domingo da situação. E essa foi o nosso diretor, Marcelo Pasco, que informa. Amanhã o roteiro, a partir das 18 horas, mais conhecido como 6 da tarde. 88.50 é a melhor até agora.